Monja Heishin Gandra é professora e referência no estudo do budismo. A monja Zen budista considera que o mundo atual exige um diálogo interreligioso de valorização das diferenças, o que não significa uniformidade. Heishin Gandra é monja Zen budista da tradição Soto Zen, monja Heishin é da tradição budista japonesa. Nós temos dois fundadores na nossa tradição, são dois templos sede e sempre o abade e a parte administrativa e os monges. Heishin Gandra explica que o budismo é mais presente na Ásia porque é o berço desta religião. Existe um olhar no budismo que é de kanon bodhisattva, o bodhisattva da grande compaixão, aquele é aquela que olha em profundidade o sofrimento do mundo. A intolerância vem de sofrimento, a intolerância vem de defesa de princípios. As pessoas se defendem em seus princípios porque elas estão com medo, não é? Então elas fazem muralhas e se protegem até mesmo nas próprias religiões, até mesmo nos seus partidos políticos, até mesmo nos seus valores, nos seus pressupostos, são incapazes de ter um diálogo com o diferente. A monja budista diz que o princípio da religião é se solidarizar com o sofrimento do outro. Que necessidades esse ser humano que está sendo intolerante comigo, que necessidades esse ser humano tem? Aliás, esse é um processo da comunicação não violenta, que marcha ou trabalha muito. Quais necessidades estão ocultas em todos os seres humanos? Quando a gente parar de ficar defendendo ideias, porque isso é medo, isso é autodefesa, é autopreservação, é isso que a gente está fazendo, por isso que a gente está agredindo. As pessoas estão reativas, elas não estão atuando com o olhar de compaixão. Então se você olha para alguém que está sendo intolerante com você, pergunte para você mesmo, o que eu não estou vendo, o que está acontecendo com esse ser humano? Que palavra esse ser humano de fato quer de mim? A monja Reixin Gandra considera que a intolerância surge do medo, então o melhor antídoto é o acolhimento. A monja Reixin Sensei, termo que significa professora, exalta as qualidades do Papa Francisco. A monja Reixin Gandra afirma que o Papa prega a misericórdia com eficiência, tão fundamental nos dias de hoje. Mas às vezes o líder religioso é muito pressionado, às vezes o líder religioso está muito exausto, está muito cansado, é muita pressão. E você manter o papel o tempo inteiro é muito difícil. Então quando a pessoa como o Papa Francisco está muito em voga, muito em destaque, com uma missão de releitura da igreja hoje, mas é uma releitura de acolhimento. Nos dependemos todos juntos na coloratura da diversidade, não da igualdade que as pessoas... Não temos que ser iguais nas nossas crenças, são perspectivas diferentes de olhares da realidade. E isso tem que ser... Eu percebo que o Papa Francisco está tentando ter esse discurso como todo religioso precisa ter. Paulo Júnior para o Vida Bela.